Oi gente aqui é o Tofa, trago pra vocês hoje um unboxing de alguns itens do Skylander Imaginators já ia falar superchargers do Skylander Imaginators vamos conversar com o caos e ele voou e trabalheira gente mas aqui inteiro o caos ele não tem nenhum tipo de poder específico como os Sensei tem que é de espada, soco, algo do tipo que eu não sei ainda o nome deles mesmo ele é só caos, caos e ponto final vamos pro próximo que é a Master Chopscotch e aí e aí foi mais fácil que o caos muito bem feitinha, muito bonita mesmo vou abrir agora um cristal de criação tem um total aqui comigo por enquanto cinco, vou abrir uns dois pra ter uma noção porque eles não tem tanta diferença assim bom gente, isso aqui é um cristal de tecnologia aqui na frente vem e aqui atrás não tem a descrição de qual que é o poder vem esse adesivo que você pode colocar assim que você cria o seu Skylander Imaginators você cria você escolhe qual a classe de lutador dele e o adesivo correspondente você vai colar aqui na frente assim como todos os caras desses Sensei eles também já vem já de fábrica, você vai criar o seu e colocar a descrição no próprio cristal e aí vou abrir agora um de luz vai novamente mesma coisa que eu disse ele não vem com a descrição do tipo de batalha do seu Skylander você vai realmente colar assim que você criar o seu Imaginators não tem tanta diferença dos três restantes por isso que eu não vou abrir em vídeo pra não ficar muito grande o vídeo mas por enquanto é isso tudo bem, valeu, obrigado até mais gente tchau